Palavras não bastam, não dá pra entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você Quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu morro do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão Quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu morro do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão Palavras não bastam, não dá pra entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você Quando chega a noite Quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui E eu sozinha aqui Eu morro do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão 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 Obrigado.